Top 6 Modos Mais Difíceis de FNAF na minha opinião Basicamente nesse vídeo eu estarei listando os modos mais difíceis de FNAF por rank E eu estarei mostrando apenas os FNAFs que contém Custom Night O FNAF 4 eu vou considerar, justamente porque lá tem um modo máximo, então tanto faz Sexto lugar, FNAF 1, Modo 4 barra 20 Esse é de longe o modo mais fácil de FNAF atualmente Basicamente existe duas estratégias para vencer esse modo A estratégia antiga, que foi criada pelo usuário Big Bang E a estratégia nova, que é a mais usada para vencer esse modo Quinto lugar, FNAF 4, Modo 4 barra 20 Eu deixo esse modo em quinto lugar, justamente porque ele é um dos poucos que não depende em nenhum momento da sua sorte Igual ao FNAF 1, mas o motivo é porque você tem que estar mais atento aos sons e barulhos Quarto lugar, FNAF 3, Modo Agressivo Antes de falar em alguma coisa, eu só digo que quem falar que esse modo é difícil, é porque chora e não sabe jogar mesmo É simplesmente questão de atenção com o Springtrap e nada mais Eu literalmente demorei meia hora para passar pela primeira vez Terceiro lugar, FNAF 5, Modo 10 barra 20 Esse é um modo que literalmente não depende de sorte para passar É 100% habilidade, e é um dos meus modos favoritos, justamente por esse motivo Mas eu coloco ele em terceiro, porque realmente depende bastante de reflexo e memória Segundo lugar, FNAF 2, Modo 10 barra 20 Esse é sim um dos modos mais difíceis Isso claro, dependendo de qual estratégia você vai usar para conseguir passar Se você usar a estratégia antiga, vai ser bem mais difícil A mesma coisa que o FNAF 1 Primeiro lugar, o CN, Modo 50 barra 20 Não tem como negar, o Modo 50 barra 20 é o modo mais difícil da história de FNAF Porque depende de sorte e habilidade ao mesmo tempo Eu por exemplo, demorei um mês para passar esse modo Mais de 155 horas só tentando passar